Virgem, horóscopo para sábado, o signo é ele, é ela, virginiano, meu ser de luz. Vem comigo, vem comigo, sabadão vai ser top, hein? Unir-se aos colegas será uma boa opção para hoje, a lua brilha na casa das parcerias, indica que terá ótimas vantagens se puder somar fontes com colegas para executar serviços, cumprir metas e alcançar objetivos em comum. Mas, o Modernete Urano reina na casa 9 e aconselha a se aproximar de pessoas que tenham projetos e princípios semelhantes aos seus. O planeta mais para frente do zodíaco também envia boas vibrações para ir atrás dos seus cursos, treinamentos que possam contribuir para o seu crescimento pessoal e claro, profissional. Vem comigo, virgemiano. A proximidade da festa de carnaval aumenta o desejo de viajar e sair da rotina. Você pode fazer isso, mas lembre-se de respeitar todas as regras de higiene e distanciamento. E vem em busca de um amor. Se você está em busca de um amor, vai querer alguém que também esteja afim de algo sério. Se você já achou alguém, o Zas garante muita sintonia, romantismo. 16, 79, 43 é o palpite do dia e a cor é azul. É lógico, meu ser de luz, vem comigo, vem comigo, vem comigo. A compatibilidade amorosa para você hoje é escorpião, libra, touro e capricórnio. Meu ser de luz, apenas pare e ouça. Quem você ama, quem você acha que a pessoa da sua vida de repente some do nada. Quando você acha que está bem no serviço, o seu chefe te põe para baixo. Na vida familiar, você é culpado por tudo, nada que você faz, tá bom? Meu ser de luz, realize todos os seus sonhos em 2021. Destrave o amor, riqueza e prosperidade na sua vida. Faça seu mapa astral. Se conheça melhor, o mapa astral é uma leitura sobre você. A sua personalidade, características, tudo sobre você. Eu faço seu mapa astral. 29,90, o meu WhatsApp está aparecendo na tela. O que você vai receber? O seu mapa astral interpretado de ponta a ponta. São mais de 70 páginas sobre você. Sua vida financeira, amorosa e familiar. Um gráfico com a força de cada signo no seu mapa para você realmente saber quem você é. A sua personalidade. Qual signo realmente você é. Meu ser de luz, eu mando áudios detalhados com as principais travas no seu mapa. Detalhado, de 3 a 4 áudios sobre como você tem que melhorar cada área da sua vida. Se tiver trava, eu ajudo você a destravar. Vem comigo, realize todos os seus sonhos esse ano. Destrave a sua vida no amor, na paixão, na riqueza. Atraia quem você ama. Se conhecendo melhor, é possível. Se conhecendo melhor, sempre será possível. No trabalho, pare de levar a broca do chefe. Evolua, ganha promoção. Aquele dinheiro extra. Você quer. Você pode, meu ser de luz. Meu ser de luz. 29,90, cartão ou boleto. Meu WhatsApp está na tela. Fá diretamente comigo. Astrólogo Maicon. Meu ser de luz. Que seu dia, seu mês, sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Meu ser de luz iluminado e abençoado. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Fale para você mesmo. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Não coloque nada na sua mente que você não queira que se realize. Quem você ama, te ama em dobro. Meu ser de luz. Faça o mapa astral 29,90. Só para você que está ouvindo agora esse áudio, essa promoção. Tá bom? Promoção 29,90. Mapa astral interpretado. Boleto ou cartão. Para, 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 para tudo você gostou. Clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube também, no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Aquele beijo de abençoado.